Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 26 de junho. Instituído oficialmente o Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do Rio Grande do Sul, os desafios urbanísticos para dar mais segurança às cidades diante de eventos extremos como as cheias de maio, os impactos econômicos das enchentes sobre o setor de bares e restaurantes do Estado, No quarto distrito, uma tradicional casa de shows de Porto Alegre busca apoio para reabrir em outro endereço. E na biblioteca central da PUC, exposição Corredor do Samba resgata a memória do mais importante ritmo da música brasileira na capital gaúcha. Foi instalado oficialmente hoje o Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do Plano Rio Grande. O órgão é coordenado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado e reúne especialistas que vão auxiliar na elaboração de pareceres para subsidiar as ações do governo gaúcho relacionadas aos eventos climáticos. As reuniões serão semanais no modo híbrido. A primeira reunião do comitê foi de apresentação. Mais de 40 especialistas com vínculos nas universidades gaúchas e outros estados compõem o órgão. São cientistas, professores, pesquisadores, meteorologistas e profissionais de diversas áreas, como meio ambiente, engenharia, direito, ciências sociais e geografia. Outros podem ser chamados para temas específicos. O comitê é consultivo, deve avaliar os projetos do Executivo e elaborar pareceres para subsidiar as ações de reconstrução do Estado. As primeiras discussões serão sobre os estudos já prontos para Eldorado do Sul e o Arroio Feijó entre Porto Alegre, Viamão e Alvorada. A partir do evento climático que nós tivemos, esses estudos precisam ser refeitos ou a própria contratação do projeto executivo pode já se encarregar de fazer os ajustes necessários em função desse evento climático? A gente quer ouvir o comitê científico sobre isso. A gente está falando de recursos volumosos a serem investidos nessas frentes todas. Obras de diques de proteção de cidades custam bilhões de reais. Nós não podemos errar. E nós vamos evitar erros ou reduzir a chance de erros, já que infalíveis não somos, na medida em que nós tenhamos muito espaço para que a ciência possa debater, entender os caminhos e nos orientar. Nós precisamos ser assertivos nas discussões e nas recomendações que este comitê irá fazer. E para isso que as pessoas foram pensadas dentro de áreas, são pessoas que já têm uma trajetória de construção de projetos na conexão com a sociedade. Isso é extremamente relevante. Então, não é somente um olhar acadêmico enquanto ciência inicial de projetos iniciais, mas são pessoas que têm essa capacidade de olhar na conexão do conhecimento produzido para a necessidade da sociedade neste momento. O planejamento apresentado ao comitê aponta ações de curto, médio e longo prazo e em três frentes, de emergência, de reconstrução da infraestrutura básica e um conjunto de ações com foco nas estratégias de resiliência climática, isto é, como reagir aos impactos adversos das mudanças do clima. Tem várias dimensões abarcadas dentro desse projeto estruturante do Plano Rio Grande e eu acho que isso é um grande passo que o Estado do Rio Grande do Sul, que o governador dá no sentido de avançarmos para a solução desses problemas. Nós precisamos de uma cultura de prevenção. Nós precisamos nos dar conta de que eventos como este vão acontecer novamente. Portanto, se acontecerem, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar mais bem preparados. As nossas cidades precisam estar mais protegidas. As pessoas precisam estar em locais seguros. Esse é um trabalho que a gente precisa fazer de agora em diante, de forma mais intensa, para que estejamos mais bem preparados em eventos futuros. E quando a gente fala em adaptação e resiliência climática, a ocupação urbana é um dos temas que não pode ficar de fora do debate. Afinal, precisamos pensar em mover as cidades inteiras do lugar ou pelo menos abrir espaços mais amplos e desocupados para que os rios possam avançar sem causar maiores prejuízos em tempos de cheia? Quais as lições deixadas pelas enchentes de maio? Para debater esses assuntos, estamos recebendo aqui no estúdio o professor de urbanismo da Faculdade de Arquitetura da URGS, Eber Pires Marzullo. Muito bem-vindo ao Redação TVE, obrigado por aceitar o nosso convite. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar com uma pequena reflexão. A gente que teve as casas invadidas, professor, pela água, ou na verdade nós é que invadimos o espaço dos rios? Boa noite. Boa noite. É, na realidade, o processo de constituição da ocupação urbana, no caso de Porto Alegre e de muitas outras cidades, é um caso de ocupação de áreas inundáveis. Então, assim, a gente ocupou áreas que eram de extrapolação do leito dos rios. E agora, como é que a gente pode trabalhar em termos de estratégias de arquitetura e urbanismo para que as cidades se tornem mais resilientes a esses eventos climáticos que, infelizmente, devem se tornar mais frequentes? A gente precisa, parte destas áreas, disponibilizar de novo como áreas inundáveis, ou seja, basicamente através de estratégia de parques. Outra possibilidade é a descanalização. A gente tem um conjunto muito grande de arroios, de riachos, que foram canalizados ao longo dos anos, ao longo do processo de ocupação, e alguns até bem recentemente em Porto Alegre. Esse processo continuou até poucos anos, ele continua existindo. Descanalizar esses arroios, transformá-los em áreas de regeneração da vegetação, como parques lineares de conexão da cidade entre si, e com os grandes parques que Porto Alegre tem, o Marinha, a Redenção, o próprio Parque Moinhos de Vento na região mais central, permitiria, quer dizer, um conjunto de relações socioambientais que ajudariam a que não se tivesse tal grau de efeito catastrófico com o inevitável aumento dos índices pluviométricos. Menos asfalto, mais vegetação para ajudar a absorver toda essa água, né? E não deixar que ela escoe rapidamente, elevando o nível dos rios. É, a pavimentação asfáltica é um horror, né? Para esse tipo de situação ela é um horror, né? Porque ela faz a água se deslocar mais rápido e não ter nenhum tipo de absorção. Então, assim, ela é a pior forma de pavimentação que existe. E é o que a gente vê sistematicamente. A gente não vê pavimentação de outra forma na cidade, nas cidades brasileiras em geral, fora raríssimas exceções, que não seja asfáltica, cujo efeito é esse. Além do que, ela esquenta a cidade, né? Então, ela tem um efeito também de aumentar o índice pluviométrico e aumentar o calor. Agora, professor, muito tem se discutido sobre a possibilidade de se remover, ou melhor, se deslocar algumas cidades, né? Transferindo de áreas que hoje são consideradas de grande risco para outras regiões, enfim, a serem definidas. A gente conversava, inclusive, um pouquinho antes de entrar ao vivo, sobre a cidade de Mussum, que tem uma parte muito baixa, que é facilmente inundável, e a parte alta também ofereceria riscos em função das encostas, né? E aí, primeiro, assim, é uma possibilidade viável, realmente, a gente deslocar uma cidade inteira de lugar? E segundo, para que casos específicos deveria ser pensado? Que critérios na sua avaliação seriam necessários para que essa decisão mais drástica fosse pensada? É, na verdade, tem que pensar o nível de risco de inundação, o nível da inundação, a capacidade daqueles modos de vida terem algum grau de adaptação à inundação. Por exemplo, se a gente pega populações ribeirinhas, de pescadores, eles têm uma capacidade de viver, porque faz parte do modo de vida deles viverem com inundação, viverem próximo d'água. Comunidades de agricultores, por exemplo, não, né? Comunidades absolutamente urbanas não tendem a ter essa possibilidade. Então, tu vai ter que se passar por um processo, provavelmente, de deslocamento e de transformação do tipo de construção, porque provavelmente será necessário uma densificação de áreas. As áreas disponíveis para ocupação serão menores do que as existentes hoje, se nós vamos disponibilizar parte das áreas para serem inundadas. Então, o que me parece central nesses processos é ter uma preocupação em manter as relações familiares e de vizinhança. Ou seja, tu não tira as pessoas com base quase num sorteio, dado o grau de vulnerabilidade que elas estão expostas, por exemplo, hoje os que ainda estão desabrigados. Os que estão nos abrigos públicos aqui em Porto Alegre. Por falar nisso, para essas pessoas, alguns centros provisórios, habitacionais estão sendo construídos, se falava, inclusive, em cidades provisórias. Na sua avaliação, é uma boa alternativa? Em que medida? E que outras opções poderiam ser consideradas? Na verdade, eu acho que essa é uma alternativa. Acho que melhorou no sentido de que não é mais uma. A primeira ideia era de uma cidade provisória. Seria um horror, porque seria tornar pessoas que estão em uma situação de alta vulnerabilidade, colocarem elas num nível de maior vulnerabilidade. Porque tu vai estar reunindo comunidades que não têm nenhuma relação. E tu vai estar colocando famílias que perderam parte do seu tecido de proteção. As relações de amizade, as relações de vizinhança, as relações familiares mais extensas. E unindo, inclusive, facções criminosas em alguns casos. Nesses casos, sendo muito pessoas que viviam nas áreas de periferia, em que há uma ação muito forte das facções criminosas, expondo, então, essas famílias ao crime, às facções criminosas. O que me parece mais razoável seria fazer pulverizado, ou seja, tu fazer construções, mesmo que provisórias, o mais próximo possível da região em que a pessoa morava originalmente. E com a melhor condição possível, porque senão elas vão voltar desesperadamente. Se as condições forem ruins, elas vão tentar voltar, provavelmente, para casas e áreas de risco e ficarão muito vulnerabilizadas. Para a gente encerrar, exemplos a não serem seguidos. Eu sei que você já comentou para alguns veículos, inclusive, sobre o caso de New Orleans. O que a gente precisa evitar repetir do que foi feito lá e que pode dar errado aqui também em suas recomendações finais, professor? Bem, o caso de New Orleans é que fizeram um processo de desvalorização, houve uma desvalorização da terra, né? E aí houve operações urbanas que encareceram o valor da terra, impedindo o retorno daquela população de origem popular, que tinha sido atingido, no caso, pelo furacão Katrina. Isso. E a cidade diminuiu, ela diminuiu de população, a população não conseguiu retornar. E, basicamente, a população pobre da periferia da cidade, no caso de New Orleans, por ter uma população predominantemente negra, a população negra. Então, assim, isso é o que não se pode fazer. O que se tem que fazer é dar condições para que as pessoas possam, mantendo as suas relações de vizinhanças, familiares, serem acolhidas pelo Estado nas áreas mais próximas possíveis da sua origem, de onde elas viviam anteriormente, mesmo que num caráter emergencial. E, a médio prazo, estabelecer condições para que elas ou retornem ou se ocupem. Porto Alegre tem um número muito alto de unidades desocupadas, 18 ponto alguma coisa, quase 19% das unidades existentes em Porto Alegre estão desocupadas. Então, assim, tem um grande potencial. Grande parte dessas unidades são de níveis de governo federal, estadual e municipal. E outra grande parte são de imóveis privados que não estão em uso, estão desocupados. Então, assim, esse estoque, para mim, parece ser o primeiro que deveria ser visto para uma solução a médio prazo para essa população que ficou desabrigada. e, ao mesmo tempo, temos que ter políticas de transformar a cidade sendo capaz de absorver altos índices pluviométricos que virão. Muitos desafios. Professor Eber Marluso, professor de urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Urbos, muito obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE por compartilhar suas ideias com a gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado. E falando em resiliência e nos impactos das enchentes, tem um setor da economia que mais uma vez enfrenta dificuldades para manter os negócios abertos e, consequentemente, os empregos. Eu estou falando dos bares e restaurantes. Um levantamento da Associação Nacional, que representa o setor, divulgou dados que revelam a realidade aqui no Estado. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 39% dos estabelecimentos gaúchos deverão demitir funcionários pela dificuldade de sustentar a mão de obra. A pesquisa indicou uma outra preocupação para os donos de bares e restaurantes nesse processo de recuperação dos negócios. 25% deles ainda não conseguiram reabrir. Muitos não conseguiram e não conseguirão, infelizmente. Porque o que acontece? O impacto foi extremo no setor e os empréstimos não estão saindo. Os benefícios, a ajuda do governo, que mais se fala do que se chega na ponta. História mais otimista. Só agora para o restaurante do Lion, no centro da capital, que ficou 20 dias sem poder ser acessado. O espaço teve que ser totalmente reformado. A expectativa é de voltar a funcionar até o meio de julho. Parece que passa um filme na nossa cabeça, porque isso aconteceu exatamente na pandemia. Então, no primeiro momento, a gente já entrou em contato com todo mundo. E o que a gente percebeu é assim, cara, como é que a gente pode ajudar vocês? A gente está todo mundo no mesmo barco e vamos tentar nos ajudar. A intenção é essa, a gente voltar e todo mundo junto. A gente não pensou em demissão. A pesquisa também revela que 62% dos empresários enfrentam dificuldades para acessar crédito. Empresários e a própria Abrazel destacam que o suporte das políticas públicas são cruciais para mitigar os impactos das cheias. Os prejuízos seguem contabilizados. 33% dos estabelecimentos sofreram danos em insumos, 21% em equipamentos e 17% nas estruturas físicas. A queda no faturamento agrava ainda mais a situação, com 84% dos entrevistados relatando diminuição nas receitas em maio comparado ao mês anterior. Nós precisamos de benefícios que o governo olhe de uma maneira, eu chamaria de carinhosa, mas não é isso. Nós contribuímos para a economia do país. Agora o que a gente precisa é que o país contribua conosco, né? Porque eu não estou falando de empresa do empresário, porque no momento que uma empresa fecha, pessoas são impactadas. A gente está falando das demissões. Então o que a gente precisa é de empréstimo, que alguma coisa saiu, mas já acabou na maioria dos bancos. Quando tinha, são vários óbvices para pegar. Um deles era de pessoas que tinham empréstimo por causa da pandemia, né? E o Rio Grande do Sul na pandemia já foi bastante afetado, que foi um dos primeiros estados a fechar, teve uma legislação mais dura. A questão de que eles falam de análise de score, eu acho, se eu não me engano, é esse o termo. Então são vários impedimentos e muita gente que está com o nome limpo, que não deve nada, igual não consegue. Cenário desafiador também no setor de entregas. Só em um dos principais aplicativos do ramo, 1.308 entregadores não acessaram o serviço entre os dias 21 e 27 de maio, enquanto 2.200 restaurantes não receberam pedidos entre os dias 6 e 27 do mesmo mês. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e os detalhes da exposição Corredor do Samba em cartaz na Biblioteca Central da PUC. Em Porto Alegre, mais uma noite de céu fechado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura em leve declínio, na casa dos 13 graus. Estamos de volta com as informações do tempo. Amanhã a instabilidade finalmente dá uma trégua. É que a chegada de uma massa de ar polar deixa o tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. As temperaturas caem, pode gear inclusive. Hora de conferir a previsão no mapa. Após a passagem de um ciclone que se formou sobre o oceano, a umidade vai embora e a quinta-feira terá predomínio de sol e poucas nuvens. No norte, céu aberto. Na serra, dia parcialmente nublado, com muito frio nas primeiras horas da manhã. Pode até gear, assim como no sul, na campanha e nos pontos mais altos da faixa leste. Ao longo do dia, as temperaturas ficam mais agradáveis. Mínima de 8 e máxima chegando aos 18 em Porto Alegre. Variação entre 6 e 19 em Santa Maria. E os termômetros vão dos 3 para os 16 graus em Bento Gonçalves. Depois do tempo, o Redação TV abre espaço para a cultura. Vamos falar da memória do grande ritmo da música brasileira na capital gaúcha. Tema da exposição Corredor do Samba, que fica aberta na PUC até o final do mês que vem. Fotos em preto e branco impressas em diferentes painéis compõem a parte principal da exposição Corredor do Samba de Porto Alegre, o Arroio de Lúvio e a Negritude Gaúcha. A exposição tem 17 paradas, que contam a relação do samba com Porto Alegre ao longo da história. E a conexão disso tudo é o Arroio de Lúvio. Esta é a representação alegórica do Pequeno Riacho, elemento central da narrativa da mostra. O nosso convite é justamente para as pessoas se encantarem com essa relação do Corredor do Samba que se estabelece no Arroio de Lúvio e a Negritude Gaúcha, não é? Ali vai observar a rede que essas comunidades negras porto-alegrenses criaram ao longo dos anos para ser resilientes e através do carnaval, através da música, através do samba, das suas danças e das suas memórias, poder realmente mostrar o quanto Porto Alegre foi forjada também com a contribuição negra. Nós de Porto Alegre sabemos o quanto o samba nasceu na baronesa, na ilhota, mas se a gente for ampliando essas esquinas do Arroio de Lúvio, as esquinas da Ipiranga, a gente vai conhecer novas histórias, não é? Também estão expostos livros de autores gaúchos e revistas nacionais como a renomada O Globo, dos anos 1940 e 1960, destacando o carnaval gaúcho. Camisetas de agremiações carnavalescas, instrumentos, bandeiras, adereços e fantasias do passado dão um toque de nostalgia, mas também evidenciam a criatividade e o requinte da época. A economia criativa, desde aquela época, nossos artistas faziam com pouco, muito, entregavam muito. E a gente entender que a economia criativa que se gera dentro do carnaval, ela é importante. E a gente vai conhecer algumas histórias que aqui, de artistas antigos, né, que desde aquela época deixaram na sua ancestralidade uma função de inspirar novos artistas que assim, no meio do carnaval, têm se destacado. Um legado que deve ser preservado e homenageado. O objetivo do corredor do samba é não deixar o nosso samba cair em esquecimento. Toda essa esquina que nós temos aqui, que é do arroio, nosso arroio de lúvio, cada esquina tem um samba, tem uma homenagem de hoje dos sambas antigos, das casas de sambas antigas e juntamente com isso, nós temos também hoje as bandeiras do nosso carnaval fortalecendo junto com essa exposição. A exposição Corredor do Samba de Porto Alegre, o Arroio de Lúvio e a Negritude Gaúcha segue em cartaz até o dia 29 de julho, na Biblioteca Central da PUC, no prédio 16. E frequentadores de bares e casas de shows do 4º Distrito lamentam o fechamento de diversos espaços atingidos pela enchente de maio. Um desses lugares é o gravador pub, que ficou completamente inundado. Lá quase tudo foi perdido. A boa notícia é que o gravador vai reabrir, só que num outro endereço. Um palco que tem história para contar e que vai ficar na história. Público e proprietário se despedem do gravador pub, nesse espaço do 4º Distrito, que ficou 1,70m submerso. Tudo aconteceu muito rápido. Entre a rua toda seca e a água em cima do palco, foram apenas 90 minutos. O proprietário Gabriel levou o que pôde para o camarim, que ficava no segundo andar. O que deu para desmontar e colocar ali em cima, tinha equipamentos que eram muito pesados, que eu não tive como remover, que também não passavam pelas escadas. Então, não deu nem tempo de guardar com dignidade as coisas, os instrumentos que estavam nas paredes aqui, que eram instrumentos não apenas decorativos, são instrumentos que estão regulados e prontos para funcionar, caso necessário também. Então, tirei tudo e fui empilhando uma coisa em cima da outra, assim, desesperadamente. Do balcão do bar restaram apenas pedras no chão. Os instrumentos e equipamentos que ficaram um mês em ambiente úmido e sem ventilação ainda vão ser analisados por um técnico que vai dizer se há conserto. Móveis foram jogados fora. E pelas paredes e chão ainda ficaram lembranças afetivas, como essa letra de uma música que a banda Replicantes tocou pela primeira vez ali. Ou esse set list assinado pelo Neyvan Soria. O pessoal olha pelas paredes e diz assim, ah, que bonita decoração, né? Não é mera decoração, né? Tem um violão do Márcio Petraco, que ele nos deu de presente, que foi o violão que ele gravou, o primeiro disco do TNT, está aqui na parede. Tem o primeiro sax do Quindim, dos Garotos da Rua, está aqui. Tem instrumentos autografados por amigos e artistas de outras partes do mundo também. Nada aqui foi construído por nós apenas, né? É uma construção coletiva. E a busca por uma solução também está sendo coletiva. Amigos e artistas já promoveram rifas para arrecadar fundos para o gravador. Os proprietários também vão buscar linhas de crédito e financiamento para recomeçar em um novo lugar, não muito longe dali. Essa é a futura sede do Gravador Pub. Ela também fica no quarto distrito e foi afetada pela enchente, mas em menor proporção. Aqui funcionava uma fábrica que construía estândios para feiras. E para se transformar em casa de shows, vai precisar passar por uma grande reforma. Essa tragédia, na verdade, acabou nos motivando a buscar uma alternativa e a gente acabou encontrando esse espaço aqui que é maior, tem mais possibilidades, tem um pátio na frente, a gente vai poder colocar móveis na rua, ter até eventos na rua também. Vai ter um palco maior também, o palco do gravador tinha 3,5 por 5 metros, esse aqui vai ter 5 por 10. Então, provavelmente vai ter um piano no palco também agora, que a gente queria muito colocar lá, mas é um instrumento que a gente não usa sempre, que ocupa um super espaço em um palco pequeno. Ele ia ficar sofrendo ali, apertadinho em um canto. Então, agora a gente vai ter um espaço maior. Vai dar muito trabalho ainda, mas vai valer a pena. Agora, a equipe do gravador corre para abrir as portas o quanto antes. A expectativa é que o novo espaço esteja pronto no final de julho. E a proposta é que o pub continue o mesmo, abrindo as portas para variadas linguagens, como música e audiovisual, e diferentes estilos, punk, rock, choro, hip hop. Um local de diversidade e coletividade. E quem quiser contribuir com a recuperação do gravador pub, pode enviar doações através da chave pix gravadorpub.gmail.com Nós encerramos com o clipe A Espécie Que Nunca Aprendeu, feito pelo proprietário do gravador pub, Gabriel Salomão. As imagens foram captadas na zona sul de Porto Alegre no dia 16 de maio, em meio à cheia do Guaíba. A música é um clássico do regionalismo gaúcho entre o Guaíba e o Uruguai, na voz de Noel Guarani. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às seis e meia. Muito obrigada pela companhia. Boa noite e até lá. E essas águas sinceramente O água desalvavando como eu E um pescador sonhando como eu Muitos olhares olhando igual o meu E mil romances tristes qual o meu Nessas águas calmas contando segredos Pra quem vive nelas Pinta céu e suor Pai, não olhe o amor No acento aquarela Olhando para o rio Guaíba Cantei minhas mágoas que até me distrai E faz lembrar com saudade Ver a realidade do rio Uruguai O água desalvavando como eu E um pescador sonhando como eu Muitos olhares olhando igual o meu E mil romances tristes qual o meu